Um proprietário de uma loja certa vez me disse que é importante tratar bem quem chegava ao seu estabelecimento, pois clientes insatisfeitos falam bem da loja para uma pessoa, porém clientes insatisfeitos falam mal da loja para mais 10 pessoas. Achei interessante aquele comentário pois me fez pensar que de fato somos mais tendenciosos a espalhar notícias ruins do que falar de coisas boas. Isso é um grande problema quando o levamos para o campo espiritual. Existem pessoas que simplesmente se calam mesmo diante de grandes bênçãos que receberam. Esse é o caso que aconteceu com uma mulher descrita no capítulo 8 do livro de Lucas. A Bíblia diz que ela sofria 12 anos de uma hemorragia que nenhum médico podia curar. Como os tratamentos não eram baratos, seus recursos já haviam chegado ao fim. Além disso, mulheres que sofriam desse tipo de enfermidade eram um alvo de grande preconceito, pois não podiam frequentar o templo e se alguém fosse tocado por elas, era considerado impuro. Certo dia essa mulher ouviu falar de Jesus. Ela se deslumbrou com as curas que ele efetuava. Então ela sentiu em seu coração que se apenas tocasse na borda da roupa de Cristo, ela seria curada. Assim, certo dia ela saiu de casa com esse objetivo. Se juntou à multidão, se espremeu no meio do povo e enquanto Jesus passava ela estendeu a mão e conseguiu tocar em sua veste. Na mesma hora ela sentiu seu corpo se regenerar. A cura foi instantânea. Porém, ela simplesmente ficou calada. Começou a se afastar da multidão sem expressar o que havia acontecido. Jesus, insatisfeito com a decisão da mulher, decidiu motivá-la a declarar a todos o milagre. A partir do verso 46 lemos. A mulher vendo que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. Sabe, infelizmente muitas vezes agimos como aquela mulher. Nos calamos diante das boas novas da salvação que recebemos. Bençãos alcançadas não são relatadas. Milagres conseguidos não são compartilhados. Falamos de problemas, mas não sentimos o mesmo prazer em dizer as coisas boas que Deus nos dá. Cabe relembrar um conselho escrito no livro O Grande Conflito, página 70, que diz O primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. E aí Linvas